eu sou finíssimo eu sou finíssimo eu sou finíssimo assim eu sou finíssimo pode falar de novo eu sou eu sou eu sou finíssimo pode ir finíssimo Brasília Brasília na moda Brasília na moda só Brasília eu vou falar na moda não é isso ou todas as duas duas duas? eu esqueci a uma frase Brasília na moda eu sou finíssimo